Música 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 Descegaram Essas mudas só tão marcadas E essa coisa muda de plano Se você venceu não tá acreditando Eu tô mudando Mudando de endereço Mudando da sua vida Eu que não sou o vácuã de despedidas E amanhã vai completar os dias Eu quero um amor que beba comigo, você vai gelar, você tá dando a porta do bota calçada E que não me clame de nada E que não se importe com nada Eu quero um amor que beba comigo, você vai gelar, você tá dando a porta do bota calçada E que não me clame de nada E que não se importe com nada Mudando de beleza, mudando da sua vida Eu que não sou o vácuã de despedidas E amanhã vai completar os dias Eu quero um amor que beba comigo, você vai gelar, você tá dando a porta do bota calçada E que não me clame de nada E que não se importe com nada Eu quero um amor que beba comigo, você vai gelar, você tá dando a porta do bota calçada E que não me clame de nada E que não se importe com nada Eu quero um amor que beba comigo, você vai gelar, você tá dando a porta do bota calçada E que não me clame de nada E que não se importe com nada Eu quero um amor que beba comigo, você vai gelar, você vai gelar, você tá dando a porta do bota calçada E que não me clame de nada E que não se importe com nada A praça da meia-noite Que o sol não vem E a suba caindo lá fora, vem pro meu bem E bate pra lá e soltar, você foi embora Pensando sozinho, esse homem que chora Pensando sozinho, esse homem que chora A suba me torce lembranças, eu não esperava Você chegando na rua, não me vem olhar Mas tudo não passou, foi, foi por invenção Toda vez que sobe a mesma ilusão Cada dor me afasta o meu coração E a loucura foi acreditar que meu amor bastava Pra te segurar, se a minha dor se apara Mulher dos meus sonhos e minha namorada E a loucura é o que achou pra pensar em você Bebendo mais uma pra te esquecer Mulher e fiel que só me fez sofrer Ah,adedro é o que achou a sua shifts Ei, então mata там essa mudança Não tem curtida, vai rafastar, vai rafastar Uiuh Uh Uh Uiuh 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 Uiuh